www.footrio.net Está pronto para uma chuva de gols? A TV Footrio te leva a partir de agora todos os 36 que aconteceram pela 4ª rodada da Série B do Carioca. No marro então, Mangaratibense e Goitacais. Logo aos 2 minutos, Nilo recebe na área e bate cruzado fazendo 1 a 0 Goita. Depois, a zaga do Manga e o goleiro falham e outra vez Nilo cabeceia, 2 a 0. No segundo tempo, Mangaratibense teve pênalti marcado a seu favor. Ivan cobrou e diminuiu, 2 a 1. Mais um pênalti agora para o Goitacais, cometido em cima de Rondinelli. Ele mesmo bate e desloca o goleiro, 3 a 1 Goita. E no finalzinho, mais um pênalti para a equipe de Campos. Outra vez, Rondinelli bate e dá números finais ao jogo. Goitacais 4, Mangaratibense 1. Em Moça Bonita, Barra da Tijuca e São Cristóvão. Aos 39 da primeira etapa, Paulinho cruza da direita e Rafael de Maria limpa o zagueiro e bate bonito. 1 a 0 São Cricri. No segundo tempo, o empate do Barra. Zé Carlos, o Zé do gol, sempre ele, bate e faz 1 a 1. Mas nem deu muito tempo para comemorar, porque Nelinho aproveitou a falha da zaga e mandou para a rede. 2 a 1 São Cristóvão. Aos 40, João Paulo cortou o zagueiro e bateu bonito no canto. 3 a 1. No final do jogo, o Bruninho ainda descontou para o Barra, mas já era tarde. São Cristóvão 3 a 2, placar final. Na Rua Bariri, Olaria e Americano. O único gol do jogo é de Anderson do O, batendo falta com categoria. No ângulo esquerdo de Vander, 1 a 0 e ficou nisso. No luso brasileiro, Barcelona e Aldax Rio. Gols só no segundo tempo. Primeiro, Denilson bate e faz 1 a 0 para o Laranja. Depois, mais uma vez Denilson, agora chutando de fora da área, 2 a 0. Na sequência, Denilson deixou passar, mas Vinícius não. Aldax 3, Barcelona a 0 e ficou assim. No Nivaldo Pereira, 6 gols para queimados e Portuguesa. Aos 6 minutos, cruzamento da direita e Juninho faz queimados 1 a 0. Tá perdido, câmera? Alan bate de longe e empata para Lusa, 1 a 1. Na sequência, Juninho entra pela direita e é derrubado pelo zagueiro. Pênalti. O Elber cobra com categoria, queimados 2 a 1. Segundo tempo, cruzamento na área e, mais uma vez, Alan. Sempre ele bate por baixo do goleiro, 2 a 2. Virada da Portuguesa, escanteio cobrado na grande área. O goleiro não defende e Leandrão confere, 3 a 2 para Lusa. Mas a tarde acabou sendo o mesmo do queimados. Cruzamento na área e o zagueiro Jordan, ex-Portuguesa, desviou para empatar. Final, queimados 3, Portuguesa também 3. Seis gols também no Alziro de Almeida, para São Gonçalo Futebol Clube e Sampaio Corrêa. Logo aos dois minutos, Gessé fez 1 a 0 para o Galinho da Serra. Depois, outra vez, Gessé apareceu para marcar de cabeça o segundo gol do Sampaio, 2 a 0. Ainda na primeira etapa, lançamento na segunda trave e Edu, livre, leve e solto a cabeceia, 2 a 1. Na segunda etapa, cruzamento na grande área e, vaguinho, toca por cobertura, enganando o goleiro, 2 a 2. Virada no São Gonçalo, outra vez Edu, mostrando muito oportunismo na segunda trave, 3 a 2. E no finalzinho do jogo, pênalti para o Sampaio Corrêa, após essa saída do goleiro Vitor. Vinícius Paquetá cobrou e deu números finais à grande partida. São Gonçalo 3, Sampaio Corrêa também 3. No Jair Toscano de Brito, Angra dos Reis e Gonçalense. O Tricolor Metropolitano fez 1 a 0, Sabão lançou, a zaga do Angra deu mole e Tiaguinho se adiantou, abrindo o placar. No finalzinho da primeira etapa, o artilheiro Pimenta bateu cruzado e empatou a partida. No segundo tempo, outra vez Pimenta, fez um carnaval pela direita e, dessa vez, serviu Lucas, que fez o gol da virada e da vitória, Angrense. 2 a 1 sobre o Gonçalense. No Marrentão, Duque de Caxias e São João da Barra. Aos 33 da primeira etapa, Pabllo sai no mano a mano com Jaime e toca por baixo das pernas do goleiro. São João da Barra 1 a 0. A resposta caxiense veio depois do intervalo. Cruzamento na área e Glaucio cabeceia 1 a 1. Logo depois, mais uma vez Glaucio aproveitou o bate e rebate na área e virou o jogo para o Duque. Mais tarde, Tiaguinho entra na grande área e sofre pênalti. Ele mesmo bate e empata. Duque de Caxias 2 e São João da Barra também 2, placar final. E no Giulite Coutinho, América e Séris. Boa triangulação entre Abedi, Marcelinho e Fábio Saci. E o atacante botou para dentro. América 1 a 0. Depois, jogada ensaiada entre Wagner Diniz e Ascioli. O camisetez entrou na área e fuzilou. 2 a 0 para o Mecão. Depois, Henrique avançou pela canhota em boa jogada e deixou Ascioli na boa. Ele deu um toque bonito por cobertura, vencendo o Léo Flores e dando números finais à vitória americana. 3 a 0 sobre o Séris. E aí E aí E aí Obrigado.